Música Eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições de 2022 podem e devem votar no segundo turno em 30 de outubro caso esteja em situação regular com a justiça eleitoral Cada turno de votação é uma eleição independente A pessoa deve comparecer no segundo turno para votar Se o título da pessoa estava cancelado, ela não consegue votar em nenhum dos dois turnos Essa pessoa deve procurar o cartório eleitoral a partir do dia 16 de novembro No Brasil, um pouco mais de 20% dos eleitores aptos a votar não compareceram no primeiro turno Campinas registrou uma abstenção acima da média nacional 21,96% Das 878.715 pessoas que deveriam votar em um dos locais das sete zonas eleitorais da cidade 192.959 não foram às urnas No domingo, além da escolha do próximo presidente da república 12 estados vão eleger o seu futuro governador Diferente do que foi no dia 2 de outubro A votação desta vez deve ser muito mais rápida A questão tende a ser superada no segundo turno que ela deixa de ser uma novidade tanto para eleitores quanto para os mesários que no primeiro turno apresentaram um pouco de dificuldade em lidar com a identificação biométrica do eleitor Além disso, com um número menor de candidatos, a votação é mais rápida Então aquelas filas que ocorreram no primeiro turno, em algumas sessões, elas não devem ocorrer no segundo Caso o eleitor não vote nos dois turnos, as justificativas de ausência no primeiro turno é até dezembro deste ano e a do segundo turno até 9 de janeiro de 2023 O eleitor que não conseguir votar nessa eleição, nem no primeiro, nem no segundo, ou em um ou em outro ele deve procurar o cartório eleitoral e fazer o pagamento da multa É importante ressaltar que o eleitor também consegue fazer esse pagamento de multa direto pela internet No site do TSE tem a parte de débitos do eleitor O eleitor consegue fazer a justificativa e o pagamento da multa por lá Os prazos são contados de cada turno, são 60 dias para a justificativa contados de cada turno O ideal é, passando o segundo turno, que o eleitor tão logo possa, já faça a regularização de sua situação eleitoral E aí A CIDADE NO BRASIL